Oi gente, bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje a gente vai brincar de quem... Hoje a brincadeira vai ser o seguinte, a brincadeira vai ser assim, eu sou do time vermelho e a Melissa do time rosa. Nós vamos brincar de jogar bolinha. Nós vamos jogar bolinha juntas, vamos fazer uma... só uma previa para vocês saberem como que vai ser. Nós vamos jogar a bolinha que chega primeiro lá na frente, sem fazer esforço nenhum, vence, tá bom? Então a gente vai só para mostrar para vocês, para vocês verem como que é. Um, dois, três e já. Que nem a bolinha da Melissa chegou primeiro, então é um ponto para ela, tá? Então o vídeo vai ser assim, gente. Então bora lá. Mas antes, né, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal. E ativando o sininho para não perder nenhum um vídeo meu aqui. Então bora lá. Um, dois, três e já. Minha chegou primeiro. Um ponto da Melissa. Deixa eu pegar. Vamos lá, de novo. Um, dois, três e já. É dez rodadas. Dois pontos para Melissa. Caraca. Vai, um, dois, três e já. Ah, o seu. A minha chegou primeiro? Chegou assim. Chegou, né? É aí, então tá. Um, dois, dois a um. Vai. Vamos, dois a um. Bora lá. É, terceira, quarta rodada, né? Um, dois, três e já. A da Melissa chegou primeiro. Três. Tá. Três a um. Ai, tô tentando ficar abaixada. É sério, a festa é assim que nem eu. Vai. Três a um, tá? Um, dois, três e já. Acho que você tá dando a jogar aqui pra ir pra lá. É verdade. Deu um empate agora, porque as duas chegaram juntas. Vai, um, dois. Bom, vamos pingar ela aqui pra ela ver quem é a bolinha que chega primeiro lá. Vai. Um, dois, três e já. A sua chegou primeiro, eu acho. É. Três a dois. Um, dois, três e já. A sua chegou primeiro. Acho que deu empate. Não, não. A sua chegou primeiro. Quatro a dois. Ó, abaixa assim que nem a mamãe. Abaixa o nome. Fica melhor. Um, dois, três e já. A gente chegou primeiro. Caraca, de novo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vem, bolinha. Ah, meu Deus. Que leio aí dentro. Pega aqui pro lado. Tá quatro a... Cinco a... Cinco a dois agora. Não, porque daquela vez deu empate, então tá... Tá quatro a dois. Tá quatro a dois. Então tá, vai. Um, dois, três e já. Acho que a sua chegou primeiro. Não, a sua chegou primeiro. A minha tá chegando ainda. Vai. Vai. Agora tá cinco a dois. É, agora tá cinco a dois. Vai. Quem será agora? Porque a minha mãe sempre ganhava. Agora... Então, ela tá ganhando, gente. Vai. Um, dois, três e já. De novo. Seis a dois. Não pode jogar mais velha pra você que não vai levantar? Tá muito. Vai. Um, dois, três e já. Agora a minha chegou primeiro. Tá três a cinco. Seis a três. A verdade. Um, dois, três e já. Caraca, de novo. Sete a três. Obrigada. Um, dois, três e já. Ah, você chega primeiro. Agora tá sete a quatro. Sete a quatro. Nossa, já. Sete a quatro. Vai. Um, dois, três e já. Cheguei. Oito. Oito a quatro. Oito a quatro. Tapa só quatro pra minha mãe chegar. É. Vai. Um, dois, três e já. Chegou primeiro. Oito a cinco. Um, dois, três e já. Ah, não valeu essa. Só foi pra frente. Pega aí, deixa que eu pego. Pega lá. Desculpa aí, gente. Tá oito a quatro. Vai. Um, dois, três e já. Ah, você chegou primeiro. Oito a cinco. Vai. Oito a cinco. Um, dois, três e já. Nove a cinco. Quatro. Vai. Um, dois, três e já. Ah, você chegou primeiro. Nove a seis. Nove a seis. Nossa, já. Vai. Um, dois, três e já. Nove a sete. Gente, tá morrendo no celular. Nove a sete, gente. Vamos. Um, vem sendo lá. Quem tá vencendo aqui, ó. Melissa. Um, dois, três e já. Vamos jogar um pouquinho mais. É. A minha chegou primeiro. Nove a oito. Nove a oito. Nossa, já. Vai, vai. Um, dois, três e já. A minha chegou primeiro. Nove a nove, gente. Empatou. Não acredito. Empatou, empatou. Vai, tem que ir um pouquinho mais. Um, dois, três e já. Meu Deus. Dez a nove. Eu nunca vi isso. Vai. Um, dois, três e já. Eu. Onze a onze. Não. Dez a dez. Dez a dez. Não. Onze a dez. É. Vai. Um, dois, três e já. Agora tá onze a onze. É, tá vendo? Empatou, gente. Quem será que vai ganhar, hein? Dananã. Vai. Um, dois, três e já. Beliça. Doze a onze. Ah, mas você só... Falta pouco. Falta pouco. Vai. Quem vocês vão ganhar aí, gente? Deixa nos comentários. Eu acho que é eu. Tá doze a onze, né? É. Vai. Um, dois, três e já. A minha já é a primeira. Doze a doze. Olha que legal desempatar. Vai. Vamos ver. Vamos lá. Agora vamos ver quem que vai desempatar, hein? Um, dois, três e já. Ei, dei. Treze a doze. Treze pra Melissa. Um, dois, três e já. Quatorze a doze pra Melissa. Mais um ponto agora, gente. A Melissa ganha, hein? Então muita concentração. Um, dois, três e já. Ganhou. Ela venceu, gente. Quinze a doze. Então a grande vencedora foi ela, né, gente? Palmas pra ela. Agora, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Um beijão. Fui com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tem que dar tchau aqui pro povo. É. Tchau. 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 Tchau.